Salve galera, eu sou o Alvo, aqui quem fala é o Niko, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte, é mais um episódio aqui da nossa série de Undertale, e cara, a gente parou de um episódio aqui na cidade de Nevada, novamente, e o episódio anterior foi bem interessante, se é que podemos dizer assim, é... A gente teve um encontro com o Papyrus, ah tá, já achei que ia dar algum problema aqui, a gente teve um encontro com o Papyrus, e foi muito... muito interessante, pra quem não assistiu vai assistir que tá bem legal, e cara, vamos continuar aqui mano, eu acabei de gravar o vídeo anterior, tô começando esse aqui logo seguindo, então eu tô com vestígios, Ainda das cenas que eu presenciei, mas enfim, aí, você também está saindo de fininho pra ver ela, irado, ela é muito da hora, não é? Eu quero ser como ela quando eu crescer, aí, não conta pros meus pais que eu estou aqui, haha, ser como ela quem? Essa é uma flor ecoante, ela fica repetindo a última coisa que eu vi, essa é uma flor ecoante, ela fica repetindo a última coisa que eu vi, tá, deixa eu salvar o jogo aqui, som de água corrente te enche de determinação, tá, olha os cenas aqui, o quê? Nunca vi um cara com dois empregos antes? Felizmente, dois empregos significam o dobro de intervalos necessários, tô indo pro Gip, Gripis, quer vir? Ah, vamos lá, bem, se você insiste, eu vou faltar do meu trabalho, por aqui, sem um atalho, ô louco, rapidão, né? E aí, galera? Bom te ver, Sans, oi, Sansinho, ei, Sans, não esteve aqui faz uns 5 minutos pro almoço? Nah, almoço já faz quase meia hora, você deve estar pensando no lanche da tarde. Ai, ai, aqui, pode sentar. Epa, cuidado, onde senta? Às vezes os esquisitões colocam almofadas de pum nos banquinhos, enfim, bora fazer os pedidos. O que é que você quer? Fritas hambúrguer. Quero um hambúrguer. Ei, isso parece muito bom. Grilby, manda dois hambúrgueres pra gente. Então, o que você acha do meu irmão? É legal. Claro que ele é legal. Você seria legal também se andar sempre por aí com aquela fantasia. Ele só tira aquela coisa se for realmente necessário. Fazer o que? Pelo menos ele a lava. E por lavar, quero dizer que ele usa ela no banho. Lá vem o hambúrguer. Quer ketchup? Claro. Bon appétit. Você inclina o ketchup. A tampa cai e o ketchup inteiro despeja em sua comida. Ups. Ah, não esquenta. Pode pegar o meu. Nem tô com fome mesmo. Enfim, legal ou não, deve recordar que ele se esforça muito. Tipo, como ele tá sempre tentando entrar na guerra na Guarda Real. Um dia ele foi até a casa da líder da Guarda Real e implorou para que ela o deixasse entrar. Claro, ela bateu a porta na cara dele porque era meia noite. Mas no dia seguinte ela acordou e o viu ainda de pele. Vendo sua dedicação, ela decidiu treiná-lo como um guerreiro. Ainda é... Trabalho em progresso. Ah é. Queria te perguntar uma coisa. Já ouviu falar de uma flor falante? Floride sim. Então você sabe sobre ela. Sobre a flor ecoante. Sim. Elas ficam em todo canto do pântano. Diz algo pra elas e elas vão repeti-lo de novo e de novo. Que tem elas? Bem, o papo me disse algo curioso outro dia. Às vezes, quando não tem ninguém por perto, uma flor aparece e sussurra coisas para ele. Elogios, conselhos, incentivos, previsões. Bizarro, né? Alguém deve estar usando uma flor coante para pregar uma peça nele. Fica aí de olho, ok? Valeu. Puts, esse foi um intervalo longo. Não acredito que eu te deixei me tirar do meu posto por tanto tempo. Ah, falando nisso, eu tô quebrado. Pode pagar por mim? São mil ouros? Eu não tenho isso. Zoeira. Grilby, põe na minha conta. Aliás, eu ia te dizer algo, mas esqueci. Ok. Isso foi um pouco intenso, né? Será que essas plantas ecoantes têm alguma maldade, né? Tá, vamos ficar espertos, né? De qualquer forma. Mas é ok. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso progresso, cara. Não sei se o Senso vai estar para cá ainda. Não sei se ele voltou para esse posto, né? Mas... Aí, tá aqui já. Deixa eu aproveitar para salvar de novo. Vamos sair um dia desse de novo. Pode deixar. Tá. Isso é uma caixa. Você pode colocar ou tirar um item. Mas... Pra que isso? Você não pode usar itens enquanto estão em uma caixa. Atenciosamente. Um modiador de caixas. Tá. É... É, não vou mexer em nada, não. Calma. O que tem aqui para baixo? Certeza que vi algo atrás daquela cachoeira. Atrás da cachoeira? Será que dá para mim vir aqui? Ah, até que deu. Tem um tutu de balé largado no chão aqui. Vai pegar? Tá. O que que isso aqui é? Tutu velho, defesa 10. Finalmente uma armadura que protege de verdade. Ah, interessante. Isso aqui tinha 7 de defesa, né? Deixa eu guardar já. Para não ficar usando o espaço do nosso inventário, né? Ah, legal. Pegamos uma armadura melhor agora, pelo menos. Eita. Oi, Undyne. Estou aqui com o meu relatório diário. Sobre aquele humano que te falei no celular antes. Você lutei com ele? Sim, claro que sim. Lutei corajosamente. O quê? Se eu capturei? Bem, não. Eu tentei o meu melhor, Undyne. Não sei se é Undyne ou se é Undyne. Mas no fim, eu falei. Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha? Mas, Undyne. Você precisa destruí-lo. Veja bem. Veja bem. Eu entendo. Te ajudarei como puder. Te ajudarei como puder. Ok. Aí, você viu o jeito que ela estava te encarando? Aquilo foi irado. Que inveja. O que você fez para chamar a atenção dela? Haha. Ei, bora ver ela surrar alguns caras maus. Nossa, que... Tá. Meu Deus, cara. Uma sensação de temor te encobre. Você mantém sua determinação. Caraca, velho. Tá. Essa Undyne aí parece ser barra pesada, hein? Quando quatro sementes de pontes se alinharem na água, elas florescerão. Aê, ó. Hehe. Tá, calma aí. Vamos pegar para o Pápilus. Esse quebra-cabeça, já sei. Tenta fazer uma ponte com as sementes. Ah, tá. Ele ajuda a gente a... resolver enigmas. Aron flexiona para dentro. Flexionar. Você flexiona. Aron flexiona o dobro. Ataque aumenta para ambos. Quer compartilhar? Flexione mais. Toma. Beleza. Beleza. Tá. Tem uma mensagem aqui. Se um erro for feito, o sino das flores poderão mandar as sementes só ao início. Tá, acho que já fiz alguma coisa errada já. Não. Aqui, ó. Boa. Mais uma aqui. Mais uma aqui. E não foi de novo. Tá. Se uma for feita, o sino das flores poderão mandar as sementes. Tá, ok. Será que o Pápilus tem alguma coisa a me dizer? Estou ajudando. Não tá, na verdade, cara. Eu sei que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Aqui vai dar três também. Será que é se eu jogar pra cá, assim, ó? Não, né? É, não fez sentido, não. Preciso usar, se não me engano, cara. Calma. Será que se eu alinhar as quatro ali, assim, vai dar certo? Calma aí. Deixa eu tentar de novo. Eu acho que eu tenho que alinhar as quatro juntas, entende? Acho que fazendo dessa forma aqui vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Parabéns, você falhou. Quebra-cabeças. Ué? Sério isso? Tá, eu preciso passar pro outro lado ali, ó. Cara, eu não consigo jogar daqui de cima mesmo. Ah, agora foi. Ah, mano. Tá. Eu tinha tentado aquela hora, mano, mas não foi. Tá, mas agora foi. Ah, moleque. Boa. Trim. Oi, aqui é Papyrus. Como eu consegui esse número? Foi fácil. Eu só disquei todos os números de sequência. Até encontrar o seu. Então, o que você está vestindo? Estou perguntando para uma amiga. Ela pensou ter te visto usando um tutu sujo. Isso é verdade? Você está usando um tutu sujo? Então, você está usando um tutu sujo. Entendi. Pisca, pisca. Tenha um bom dia. Ok. Ok. Há muito tempo, monstros sussurravam seus desejos para as estrelas no céu. Se pedissem de todo o coração, tais desejos se tornariam realidade. Agora, tudo o que nos resta são estas pedras brilhantes no teto. Sala dos desejos. Um lugar bonito, né? Mulheres de pessoas desejando juntas não podem estar erradas. O rei provará isso. Vamos lá, maninha. Faça um desejo. Opa. Lávaro escorrega para perto. Foi a sua pior decisão, cara. Nossa. Nossa. Tá. Tomei o dano desnecessário por sua culpa, tá? Então, morra. Eu desejo que eu e minha irmã possamos ver as estrelas de verdade um dia. Caramba, mano. Ah, é triste, né, cara? Ah, parece que o meu horóscopo é o mesmo que o da semana passada. Olhar pelo telescópio? Sim. Olha que legal, cara. Checar a parede? Como assim? Checar a parede. Mas qual parede? Qualquer uma? Ah, tá. Não tem dinheiro, não. Ah, tá. Essa parede. Tá, faz sentido. As escritas antigas cobrem as paredes. Você consegue entender certas palavras. Agarra entre humanos e os monstros. Por que os humanos atacaram? De fato. Não parecia haver nada que pudessem temer. Humanos são muito fortes. Serão necessárias as almas de quase todos os monstros. Apenas para igualar o poder de uma alma humana. Porém, humanos têm uma fraqueza. Ironicamente, ela é a própria força de suas almas. Seu poder permite que ela persista fora do corpo humano, até mesmo após a morte. Se o monstro derrotar um humano, ele poderá absorver sua alma. Um monstro com a alma humana. Uma criatura terrível de poder inimaginável. É uma ilusão de uma criatura estranha. Há algo muito perturbador sobre essa imagem. É interessante, né? Tá. Será que já teve algum caso? Será que a gente vai conhecer algum monstro aí que... Que teve contato com uma alma humana? Fiquei curioso agora. 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 Caraca, velho Aí, você viu isso? A Andine me Tocou Eu não vou lá no meu rosto nunca mais Cara, como você é azarado Se você estivesse um pouquinho mais pra esquerda Aí não esquenta Certeza que vamos ver ela de novo Cara, achei que você tinha morrido, velho Meu Deus, cara Esse que já está aqui há tanto tempo Que um cristal mágico cresceu em sua volta Ele está grudado na mesa Caraca, velho Saber que o Raul talvez um dia extraia o queijo de cristal mágico Extente de determinação Mano O que foi isso, cara? Nossa Senhora Essa mulher está sedenta por sangue, né, cara? Tá Estive pensando em entrarem no ramo dos telescópios Normalmente é 50 mil para usar esse telescópio Mas, já que eu te conheço Pode usar de graça Que tal? Tá Tá, vamos ver Tá, não dá pra ver nada nele, pô Ai, meu Deus O que é uma estrela? É de tocar? É de comer? É de matar? Você é uma estrela? Nossa, estou com o olho roxo Ah, acho que foi porque eu coloquei o olho naquele telescópio ali, né? Tá, calma aí Tem coisa pra lá Tem coisa pra cá Ah, tem um patinho aqui Tá Ah Vamos vir pra cá primeiro? Tá Os clifos antigos foram pintados por cima com uma lista de 21 sabores diferentes Eu reloquei minha loja, mas ainda não tenho freguesos Felizmente, pecei em uma solução Cartas geladas Sempre que comprar um gentil vete Gentil vete Você poderá pegar uma carta gelada na caixa Se tiver três cartas, poderá trocá-las por um gentil vete Só de graça Vocês e os clientes voltaram correndo Tá Um só tá bom Vou... Na verdade, acho que eu vou pegar mais Porque é bom ter item de cura, né? Vou pegar mais um só pra pegar a cartinha dele Boa Dois insetos na caixa estão jogando três Um jogo de cartas Pegaram uma carta? Sim Todos os jogos acabam um dia Obteve carta gelada Sim Mais uma carta Sim Posso trocar agora? Ó, você tem três cartas geladas Que tal trocar elas por um gentil vete? É de graça Sim Aqui um grátis vete Cara, esse jogo é muito louco, né mano? Tá Ok, vamos continuar então nosso progresso aqui, rapaziada Deixa eu só salvar o jogo de novo Não era aqui que tinha um save? Vai aqui, ó Beleza Salvar Ok, vamos lá Vamos continuar Vou pegar essa escadinha Essa ponte, na verdade Pra cá, né? E vamos explorar essa área agora, né? Tô ansioso, cara Pra ver como é que vai ser uma Uma batalha com aquela Andine lá Você ouve uma conversa em movimento Então Você não tem nenhum desejo para fazer? Você ouve uma conversa em movimento Hum Apenas um Mas É meio bobo Opa Toma Eu só vou te matar porque eu preciso de dinheiro, cara E de XP também, claro C de XP, C de ouro É um par de sapatos de balé Vai pegar? Claro Itens Sapatos de balé Informação Arma Tá, calma Acho que minha arma atual é melhor Deixa eu tentar ver aqui Esse aqui põe os sapatos de balé A faquinha tem quantos? Ataque 3 Ah, não A minha é melhor Ah O negócio é melhor mesmo Tá Vamos continuar então Pior que eu tô ficando com o vetado um pouquinho cheio, né? Será que eu vou voltar lá pra guardar esses itens? Acho que eu vou guardar Rapidão Aí, beleza Já aguardei aqui Vamos continuar aqui nosso progresso então, rapaziada Uma conversa em andamento aqui, né? Vamos ver como é que vai ser o... Opa Trim Oi, aqui é o Papyrus Lembra quando eu te perguntei sobre as suas... A sobre roupa? Bem A amiga que queria saber A opinião dela sobre você é meio que... Assassina Mas aposto que você já sabia disso, é? Claro E por que você já sabia disso? E por que você já sabia? Eu disse pra ela... O que você me disse que estava usando Em tudo sujo Porque eu sabia, é claro Que depois de uma pergunta tão suspeita Você obviamente trocaria de roupa Realmente genial Seu guaxininho ardiloso Deste modo você está a salvo e eu não menti Ninguém traga ninguém Ser amigo de todo mundo é fácil Enfim Como eu estava dizendo Até me perdi Ah, tem uma conversa em... Em aberto, né? Em andamento aí Nossa, o que foi isso? Uh Uh Calma Caraca, que fita, mano O celular aumentou Você ouviu uma conversa em movimento Não diga isso Vamos lá Prometo que não vou rir É sobre o desejo Que teoricamente é bobo, né? Da pessoa Mas eu fiquei curioso pra saber Qual que é o desejo O poder de roubarmos Suas almas Este é o poder que os humanos temiam Que isso? Que isso? Ei, você... Eu tenho que estar aqui Eu tenho que estar aqui Sou cebola 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 Ouviu? Visitando a cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É Eu também É minha grande favorita Mesmo que a água Ei, você... Ei, você... Eu sou afim do corredor Te vejo por aí Tenha um bom dia Na cachoeira Ok Já achei que ia ter uma baita De uma boss fight Aqui, agora Shirena se esconde no canto Mas de algum jeito Te encontra mesmo assim Nossa, isso aqui é interessante, hein? Caraca, legal A sala ao norte Esconde um grande tesouro Uma melodia Tenobrosa Ecoa além do corredor Não acompanhará? Apenas as primeiras oito Bastam Há uma pena aqui Tocar, sim On refait T Melissa Tinta 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 Tá. Ahn... A melodia tenebrosa eco além do corredor. Não acompanhará? Apenas as primeiras oito bastam. Tá, como eu não faço a menor ideia do que que eu vou ter que tocar aqui, eu vou seguir em frente, cara. Talvez a gente descubra mais pra frente o que que é. Este poder é apenas nosso. De fato, um humano não pode coletar a alma de um monstro. Quando um monstro morre, sua alma desaparece. E uma incrível quantidade de poder seria necessária para coletar a alma de um monstro ainda vivo. Há apenas uma exceção. A alma de uma espécie rara de monstro chamada Monstro-Chefe. A alma de um monstro-chefe é forte o bastante para persistir após a morte, mesmo que por alguns momentos. Um humano poderia absorver tal alma, mas isso nunca aconteceu. E agora nunca acontecerá. É uma estátua. As estruturas em sua base parecem secas. Por favor, pegue um. Pegue a guarda-chuva. Ok. Aí, pegou um guarda-chuva? Boa. Bora. Esse carinha é muito engraçado, cara. Ok. Cara, a Andine é tão legal. Ela quer a cara dos vilões e nunca perde. Se eu fosse humano, eu faria xixi na cama toda noite, sabendo que ela ia me dar uma surra. Ah. Então. Uma vez, teve um trabalho da escola que a gente tinha que cuidar de uma flor. O rei. Tínhamos que chamar ele de Senhor Dreamer. Quis dar suas próprias flores. Ele acabou vindo para a escola para dar um discurso sobre responsabilidade e tal. Isso me fez pensar. Aí. Que da hora seria se a Andine viesse aqui na escola? Ela podia dar uma surra em todos os professores. Cara, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Tinha aquela estátua lá. Fiquei intrigado com ela agora. Será que eu consigo pôr o guarda-chuva nela? Não sei se faz sentido, mano. Mas estava caindo água nela, né? E o guarda-chuva é para não cair água. Certo? Que é o que está acontecendo agora com a gente. Ela não está caindo água na gente. Até mais. Será que eu posso colocar o guarda-chuva na parada lá? Ah, dá para pôr sim. Calma. Tem uma... Essa musiquinha parece uma música semelhante com a que dá para tocar lá no piano. Ah, aqui em cima. Bola, cima, trás... Pera. Bola, cima, direita. Bola, baixo, baixo, direita. Bola, cima, direita. Bola, baixo, baixo, direita. Bola, já esqueci já. Calma. Apareça novamente, por favor. Cadê? Melodia continua, sem parar. Aí. Bola. Calma, minha caneta não está funcionando. Bola. Cima. Direita. Bola. Baixo, baixo, direita. Baixo. Baixo. Direita. Beleza. Eu estou com uma caneta aqui, mano. Que é a única caneta que eu tenho aqui em casa, mano. E ela é uma bosta, velho. Tipo, eu nunca usei ela. Eu ganhei ela no evento. Há um tempo atrás, que eu fui do... Bagulho de moto lá. Nunca usei e ela está uma bosta. Acho que é porque eu nunca usei, né? Tá. Há, garatão. Foi. Pega. O que é isso aqui? É um artefato lendário. Vai pegar? Claro. Você me ganhou um lendário. Você está carregando cachorros demais. Ah, estou, é? Fica o irritante. Calma aí. Vamos pegar essa aqui, pô. Pegar? Sim. Você está louco. Oi. O cachorro absorveu o artefato. O que é? Está de sacanagem. O artefato se foi. Está me sacaneando, cara. Não é possível. De onde que esse cachorro apareceu, cara? Ele não estava no meu inventário há um tempo atrás. Caraca, mano. Ah, velho. Acredito nisso, mano. Ah, moleque. Pelo amor de Deus, cara. Não enche o saco, não. Acabei de perder um artefato lendário, mano. Não é tão simples assim, cara. É um artefato. E além por... Cara, além disso, ele é lendário, mano. Não basta ser só um artefato. Ele é um artefato lendário, mano. E não basta ser só lendário. Ele é um artefato, tá ligado? Então, tipo... Ah, talvez ela não dá bateria nos professores. Ela é legal demais para ferir inocentes. Cara. Eu não me importo com a Andina, cara. Eu perdi um artefato lendário. Tá, mas essa imagem está legal, hein. Muito legal. Aí. Esse muro é muito alto. Aí. Você quer ver a Andina, certo? Guarda seu guarda-chuva e sobe nos meus ombros. Ok. Ah, vai na frente. Não se preocupe comigo. Eu sempre acho um jeito de te alcançar. Mas você é desastrado também, hein. Ok. Os humanos, receosos de nosso poder, declararam guerra. Eles atacaram subitamente e sem piedade. No fim, o que aconteceu mal pôde ser chamado de uma guerra. Unidos os humanos eram muito poderosos e os monstros muito fracos. Nenhuma humana fora tomada. Ao passo que inúmeros monstros foram massacrados. Ok. Galera, vamos salvar o joguinho aqui. O som sereno de uma caixa de música distante. Isso te enche de determinação. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando postar mais vídeos vocês receberem as notificações. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.